Fala Doc, beleza? Hoje a gente vai ver então mais uma aula sobre acidentes com animais peçonhentos no módulo de infectologia. Eu sou a Bárbara Schwab, vamos lá. Aqui é o nosso sumário, a gente vai ver então os três principais acidentes que são os acidentes que mais caem em prova de residência e também na vida, que são os acidentes ofídicos, os acidentes com aranha e os acidentes com escorpião. Então, como sempre, uma pergunta no início, pausa a tela, tenta responder. Esse tipo de questão, quando a gente tenta relacionar o tipo de acidente com o nome científico dele, é mais difícil, acho que é um dos pontos mais difíceis dessa aula e a gente vai gravar mesmo por repetição. Então, eu sugiro que você tenha em algum local que você veja bastante, num post-it, ou então faça uma revisão com bastante frequência dessa aula para ir aos pouquinhos pegando os nomes, tá Doc? Vamos lá então. Em relação à epidemiologia, que é bem importante para a gente se situar dentro dos acidentes com animais peçonhentos, então, a gente tem esses três tipos, por escorpião, por aranha e por serpente. Dentre eles, Doc, ultimamente o que é mais frequente é com o escorpião. Eu trouxe até essa notícia aqui para vocês. Ela fala sobre o ano de 2022 e sobre o crescimento dos acidentes com escorpião, mas o que mais quer em prova são os acidentes ofídicos, no geral, porque a gente tem mais tipos de cobras que podem causar, mas o mais comum é por escorpião. Em relação aos acidentes ofídicos, Doc, a gente tem que lembrar que o mais comum é o acidente botrópico, que a gente vai ver como a gente chama o acidente que é pela picada da jararaca, tá? Então, a gente pode ter o botrópico, botei fotinhos aqui, para quem tem fobia, dá uma respirada, mas eu coloquei para ficar mais claro para ilustrar para vocês. Então, o botrópico, a gente pode ter também o laquético, o crotálico e o elapídico. Então, sempre que a gente fala de acidente botrópico, a gente está falando da jararaca. Em relação aos alfídicos, então, mais de 90% dos casos são por jararaca, Doc. Então, às vezes, pegou uma questãozinha, não se recorda bem dessa divisão, já chuta jararaca porque, muito provavelmente, foi por ela que a gente teve essa picada. O laquético é sempre pela surucucu, o crotálico pela cascavel e o elapídico, essa imagem é bem ilustrativa, né? É a cobra coral mesmo, tá? E aí, para a gente, então, entender bem essa diferença, os animais, nem todo animal venenoso, ele é peçonhento, né, Doc? Quando a gente fala que o animal é peçonhento, isso significa que ele tem instrumentos para inocular esse veneno. E aqui a gente vai ver que existem duas adaptações bem importantes para esses animais. E a gente pode lembrar, por exemplo, do baiacu. Ele é um animal venenoso, mas não é peçonhento, porque ele não tem um meio para inocular o veneno dele. Então, aqui, nos acidentes com ofídicos, a gente tem a foseta loreal, que é essa primeira imagem aqui, que é o que fica entre o olho e a boca, né, da... Deixa eu ver aqui a caneta. Aqui, ó. Entre o olho e a boca, a gente tem esse buraquinho, que é a foseta loreal, que ela ajuda a gente ter uma... São termorreceptores que ajudam, mecanorreceptores também, que ajudam a cobra a ali localizar a vítima, onde que ela está, através dos movimentos, através da temperatura. E, além disso, também, esses animais peçonhentos têm os dentes inoculadores de veneno, que a gente pode ter aqui, ó. Bem ilustradinho. É importante ressaltar que, na maioria das cobras, a gente vai ter essas duas adaptações, tanto a foseta loreal, quanto dentes inoculadores bem desenvolvidos. Então, nos botrópicos, a gente tem, laquéticos também, crotálico também. O elapídico é que é diferente, Doc. No elapídico, a gente não tem foseta loreal. Não tem. Ela tem dentes inoculadores? Tem, porque ela é um animal peçonhento. Ela tem a peçonha, um meio por onde colocar o veneno dentro da vítima. E esses dentes inoculadores são médio desenvolvidos. Eles são pequenos quando comparados aos outros tipos de cobras. Então, elas são um pouquinho menos desenvolvidas. Isso é importante da gente lembrar, porque numa cobra coral, a gente não vai ter a foseta loreal. Então, aqui a gente tem também uma ilustração, um fluxograma, para vocês lembrarem em relação à foseta loreal. E também lembrar que, em relação à jararaca, a gente tem uma cauda lisa. Então, vai ser literalmente uma cauda lisa. Na surucucu, a gente vai ter essa cauda já com escamas mais arrepiadinhas. E na cascavel, a gente vai ter a cauda com chocalho, que é muito característica dela, que é do crotálico. Então, a cascavel tem esse chocalho, que dá para a gente ver aqui. Que é o chocalhinho da cascavel. Aqui a jararaca vai ter a cauda lisa. E a surucucu, aqui na foto não dá para ver, mas ela tem uma caudinha, que é parecida com a da jararaca, só que a gente vê, assim, umas escaminhas vindo para fora. Então, essas são características delas também. Por que é importante a gente saber? Porque muitas vezes a prova não traz para a gente o gênero específico da cobra. Traz essas características que, daí, levam a gente a pensar que, então, foi por determinado tipo essa picada. E aqui também, né, a coral vai ter essas características. Anéis coloridos, pretos, brancos e vermelhos. E aí, em relação à clínica, então, né, Doc? Como que acontece? Cada picada, ela tem as suas características, mas a gente pode agrupar também em dois grupos grandes, que vão mostrar para a gente manifestações clínicas que a gente pode vir a pensar em determinado tipo. Então, quando a gente tem acidente hipotrópico, ou laquético, ou seja, por geraraca ou por surucucu, a gente tem um tipo de clínica. E quando é um acidente crotálico ou elapídico, a gente tem outro tipo. Então, quando a gente tem botrópico ou laquético, a gente tem uma ação mais proteolítica. O que significa isso? Eu coloquei esse emojizinho aqui com a estrelinha, só para você não esquecer que o botrópico é o mais prevalente, tá, Doc? Então, a ação proteolítica significa que ele, se no local aonde a cobra colocou o veneno, inoculou o veneno, a gente vai ter uma ação local mesmo. Então, vai ter muita equimose, pode ter áreas de hemorragia, vai ficar ali com uma isquemia local. Então, a gente vai olhar, vamos supor, mordeu ali no tornozelo do paciente. A gente vai ver essa clínica local mesmo. Já quando é um acidente crotálico ou elapídico, muitas vezes essa manifestação local, ela não está tão presente. Lógico que você vai ter ali o local onde a cobra mordeu e tudo mais, mas não vai ter uma ação para muito além disso, além de uma ação física mesmo, da própria presença ali das presas. E daí, então, a gente tem no crotálico e no elapídico, que é pela cascavel e pela coral, uma ação mais neurotóxica. Esses venenos têm mais ação na junção neuromuscular e daí vão por ação mesmo neuronal, já diferente dos outros subtipos. Daí, eu coloquei uma imagenzinha para vocês aqui, então. Aqui, no pé do paciente. Vocês podem ver, tem formação de bolhas, tem formação de área. Está bastante e demaciado, né? Doc, consegue ver, tem umas áreas de eritema, tem umas áreas de isquemia, já mais violáceas, assim. Então, a gente vê que é bem presente essa ação local. Já no crotálico e no elapídico, a gente tem a ação mais neurotóxica e essa aqui é o que a gente chama de facismiastênica. O que que acontece? A gente tem essa ação nos neurônios crânio-caudal e sempre estimulando a atividade parassimpática. Então, a gente tem uma diplopia, um turbamento visual, a gente percebe essa pálpebra mais caidinha, daí o paciente faz uma hiperextensão para tentar compensar para ter uma visão melhor e é muito parecido com a facis da miastenia grave, por isso facis miastênica. E aí, a gente pode ter outras estimulações vagais parassimpáticas, tipo salivação excessiva, por exemplo, o paciente pode até fazer uma bradipneia, aí a gente vai ter diferente do outro quadro que é mais local mesmo. Então, aqui a gente tem uma perguntinha que é do nosso banco de questões que está muito boa para você treinar e é assim, como eu falei, é muito de ver o nome do gênero da cobra e também o nome do acidente para você ir gravando aos pouquinhos. Então, sobre a ação do veneno botrópico, então lembra que botrópico, a gente está falando de geraraca, assinale a alternativa correta. Vamos de baixo para cima. O choque polvolemico é uma complicação frequente nos acidentes com geraracas? Então, Doc, o que a gente tem que pensar é que vai ter uma ação mais proteolítica, mais local. Então, a gente não tem tanto essa ação sistêmica. Pode ter? Claro que pode ter, mas não é frequente, como diz aqui na alternativa D. Aí, a letra C. A principal manifestação é a miotoxicidade com elevação da CK e mioglobinúria? Então, Doc, a gente vai ver que a miotoxicidade é muito mais comum nos acidentes com cascavel, nos acidentes crotálicos. A gente pode até dizer que é uma marca, quando a gente fala de questões que falam sobre miotoxicidade, é muito provável que a gente esteja falando da cascavel. E, de fato, ela faz aumento da CK e mioglobinúria. Faz mesmo. Só que daí é o crotálico e não o botrópico. A neurotoxicidade se destaca nos acidentes botrópicos? Não. Como eu falei para vocês, é nos crotálicos e pode ter também nos elapídicos. E o veneno, posturação proteolítica, coagulante e hemorrágica? Está certinho, então, a letra A. É bem o que a gente estava falando, que é dessa clínica local, então. Aqui eu coloquei para vocês um fluxogramazinho para relembrar que quando a gente ativa o sistema de coagulação por uma doença de base aqui, mas aqui a gente está falando desses acidentes, né? A gente pode ter formação de depósito de fibrina, então, causando a trombose e o consumo de plaquetas e fatores de coagulação causando a hemorragia. Aí aqui mais uma, só para a gente ilustrar bem o que eu falei para vocês da clínica, então. Menina de 8 anos, trazida em emergência por apresentar diplopia e alteração da fala há um dia. A mãe relata óbito de sobrinha com tumor cerebral na infância. Isso aí parece confundir um pouquinho, né? A admissão, ó, pitose pálpebral bilateral, então são essas pálpebras caídas, bem, a gente já começa a lembrar da face esmiastênica, né? Exame oftalmológico evidenciou redução gradativa da força em músculo reto lateral e músculo elevador da pálpebra bilateralmente. A gente pode realmente ter esse quadro de oftalmoplegia, doc. Questionada, criança lembrou de ter pesado em espinho na tarde anterior. Aí a avaliação do pé da criança, o esquerdo, mostrou um ponto de inoculação eritematoso em quarto dele. Então, percebe que aqui a gente tem uma clínica local? Tem, claro que tem. A gente vai ter ali a presença de um corpo estranho naquele local. mas a gente também tem esses sintomas sistêmicos, esses sintomas neurotóxicos. A clínica, se fosse por um acidente biotrópico ou laquético, seria muito mais proeminente nesse local de inoculação. E aí aqui a gente tem a confirmação, né? Exames evidenciaram CK de 4.425 e urina com HB positiva. Isso aqui o que acontece, doc, é que quando a gente tem lesão muscular, a gente tem essa HB positiva, né? A gente tem lesão nos túbulos renais justamente por conta da lesão muscular, porque tem tem depósitos renais que não deveriam ter que lesam glomérula e acabam causando hemoglobinúbre, é uma urina escura por causa justamente dessa lesão muscular que é característica do acidente crotálico. Aí a sinal alternativa correta para a hipótese, então acidente crotálico muito provavelmente por cascavel que tem a calda em chocalho. E aí o tratamento, então? A gente tem algumas medidas que são para todos, que é lavar com água morna e sabão. Esse aqui vale para todos os acidentes, né? Doc, a gente pode levar essa recomendação para acidente com escorpião, para acidente com aranha. Aí a gente tem que lembrar sempre da proflaxia do tétano, analgesia, de acordo com a queixa ali do paciente e em acidentes com cobras a gente sempre faz soroterapia IV. Tem no naranho e no escorpião, quando são graves a gente faz, graves e moderados, mas nas cobras em todo cenário a gente faz soroterapia. E daí faz essa soroterapia de acordo com o gênero da cobra que foi picado e aqui a gente tem também uma classificação. Se a gente tem então leve, a gente faz de 2 a 4 ampolas. O que é leve, né? É uns sintomas locais ausentes ou até discretos, sem sintomas sistêmicos e com tempo de coagulação normal ou alterado. Na moderada, a gente ainda vai ter sinais sistêmicos ausentes, mas os locais vão ser bem evidentes, daí a gente faz de 4 a 8 ampolas. E no grave, a gente vai ter tanto sintomas locais bem intensos quanto sistêmicos. Daí a gente faz 12 ampolas. Esse aqui para o botrópico, tá? Aqui eu coloquei uma imagenzinha bem simples, mas é para você lembrar então. A jararaca, ela tem, então, tanto a foseta loreal quanto dentes inoculadores bem desenvolvidos, quanto essa cauda lisa que é característica dela. No acidente crotálico, a gente também tem a foseta loreal, mas é uma cauda já em chocalho mesmo. Não o laquético, né? Da surucucu. Perceba a cauda em escamas que a gente tinha falado antes. São bem escaminhas mesmo. Também tem foseta loreal, também tem dentes inoculadores. E a coral, né? O acidente lapídico não tem foseta loreal e ela vai ter esses anéis coloridinhos pelo cu. Aí, em relação agora às aranhas, Doc, então, a gente tem a aranha, a armadeira. O que ela vai fazer, então? Ela vai fazer essa lesão local precoce. Pode ter sinais sistêmicos e pode não ter também. Mas a gente vê que tem um eritema local também. E aí, em relação ao tratamento, a gente tem a armadeira, a viúva negra e a marrom. Em relação a marrom, que é muito comum no sul do país, então, se você vai prestar prova para o sul do país, é bem importante. A gente vai fazer soro IV mais corticoide. Na armadeira, analgesia mais soro IV. E na viúva negra, a gente vai fazer um relaxamento muscular. Porque ela tem justamente o efeito oposto, né? O efeito dela é oposto ao relaxamento muscular. Por isso, também, a soroterapia aqui vai ser intramuscular. E daí, no escorpião, Doc, a gente tem principalmente o escorpião amarelo, o titio serratius, serrulatius, que ele é o mais comum. Então, eu tenho uma fotinho dele aí para vocês verem. E a clínica dele é muito, muito parecida com a da aranha. Ela vai ter, então, uma ação local com dor precoce. Esse é o principal sintoma, na verdade, essa dor precoce. Para isso, a gente faz também analgesia, além daquelas medidas gerais todas. E, em relação a sinais e sintomas sistêmicos, a gente também vai ter uma ação um pouco mais parasimpática. Então, vai ter sudorese, náusea, vômito. Pode ter alteração no padrão respiratório e sintomas neurológicos também. Então, a gente espera sempre, o Doc aguarda o caso, vê como que vai ser a evolução, porque é muito mais comum que a gente tenha alguma sequela, sequela, algum sintoma neurológico em crianças. Então, elas podem chegar só com uma clínica ali de dor, de eritema, e aquilo pode evoluir. Então, a gente sempre aguarda, observa para ver o que vai acontecer. E, daí, o que a gente faz também aqui, analgesia mais soro e V. Então, aqui a resposta da nossa perguntinha, com relação aos gêneros ou famílias das serpentes. Então, a cobra coral, lembra sempre, né? O acidente lapídico, então, um B. A surucucu é acidente lapídico, então, é 2C. A cascavel é acidente crotálico, então, 3A, é isso. E a isso, é isso. Então, daí a gente tem a letra A como resposta. E aqui, uns flashcards para a gente. Então, homem 25 anos refere mordedura de cobra no pé a 12 horas. Apresenta-se com dor local leve, mal-estar, mialgia, náuseas, vômitos, dificuldade progressiva para deglutir e visão turva. Então, perceba que ele tem sintomas sistêmicos, né? Então, é o exame físico. Pitose palpebral, reflexos populares normais, diplopia horizontal, coordenação e reflexos de estiramento muscular normais. A etiologia do acidente ou fígico e a investigação complementar são. Então, aqui, muito provavelmente, é o crotálico. Estou falando isso bastante para você gravar, porque quando cai em prova, geralmente ele dá essas pistas ou ele dá uma pista de uma clínica pobre e daí é geralmente por acidentes botrópicos ou ele dá com essa ação neurotóxica que daí é o acidente crotálico. E a gente pede sempre também a dosagem da CKA, da ureia, da creatinina, do potássio e do tempo de coagulação, porque lembra que faz lesão renal aguda. Aqui é um menininho de 5 anos que chega na emergência com história de picada por animal não identificado. Isso acontece bastante também. Aí depois ele teve vômito, sudorese e sonolência. Então o exame ele estava em médio estado geral, estava sininótico, mas estava hidratado. Estava com pitose palpebral também, a boca seca, a ausculta cardíaca e pulmonar sem alteração, estava taquicárdico e pulso cheio. O tempo de enchimento capilar de 2 segundos, isso é um tempo de enchimento capilar normal. Estava hipotenso, então, e abdômen plano, normotenso, indolor, fígado e baço não palpáveis. Descrição de um exame abdominal normal, né? Estava com hipotonia de musculatura e medríase. Diante deste quadro clínico, qual soro antiveneno você optaria? Então pode perguntar também e daí indiretamente a gente já tem que saber qual cobra que foi, né Doc? Então, muito provavelmente foi a cascavel e daí a gente faz o soro anticrotário. E daí agora aqui, paciente com essa evolução por possível picada de... Então, olha só, aqui é muito interessante para a gente fechar essa aulinha então. Essa aqui é uma evolução que a gente pode ter na picada por loxocelos, né? Que é a aranha marrom. Então perceba que no primeiro dia, olha só, a gente tem essa placa marmória que a gente chama, que é, tem a picada, ao redor dela, a gente tem áreas isquêmicas, áreas mais arrocheadas, junto com áreas ali de isquemias, de áreas de eritema. Então a gente tem assim, tipo um mosaico mesmo, como se fosse um mármore, por isso lesão marmória, que é a manifestação cutânea mais comum. A gente pode ter manifestação cutânea, visceral, causando CIVD e tudo mais, mas isso não é o mais comum. E daí perceba que a evolução acaba tendo uma necrose central, como a gente vê aqui, já fazendo mesmo uma lesão ulcerada depois. É mais comum que isso não aconteça, mas pode vir a acontecer, e daí a gente fala muito a favor de picada de aranha marrom mesmo, principalmente quando a gente tem uma epidemiologia forte, que é no sul do país. Aqui um resumo da nossa aula, então, pra você. Então em relação às serpentes peçonhentas aqui, a gente tem os quatro gêneros que a gente falou, botrópicos, laquéticos, crotálicos e elapídico. Então bolhas, abscessos, necrose, e os dois últimos aqui, a gente já tem sintomas mais sintesisstêmicos, então uma colúria, uma insuficiência renal, a gente pode ter outros sintomas sintomas sistêmicos também. Em relação aqui às aranhas, a gente tem a areia marrom, a loxoceles, a viúva negra, a latrodectus, e a foneuritia, que é a foneutria, que é a armadeira, e daí aqui também com cada manifestação. E, por fim, o escorpião, o que a gente falou aqui, que é o mais importante pra gente saber, é o cerulatus, que é o amarelo, que é o segundo aqui. E aí os demais a gente não tem tanto no Brasil, e também não são de grande importância para a nossa prática clínica. Essas são as referências, e até a próxima, Doc. Obrigada!